Bem-vindos à Agulha no Celeiro. Eu sou a Manu e vou mostrar aqui pra vocês mais um apartamento lindinho aqui no Jardim Paulista, pertinho da Paulista, pertinho do Ibrapoera, pertinho de vários bares e restaurantes. Perfeito! Vamos lá? Eu vou falar um pouquinho dessa reforma pra vocês. Curiosamente, a proprietária é a arquiteta do imóvel. Ela fez na medida pra ela. Ela conseguiu, em 109 metros, criar três suítes. Gente, isso é um machado. Tem um lavabo também que atende, tem área de serviço, uma cozinha integrada. Tá um chuchuzinho esse apartamento. Música Então, esse apartamento é cheio de possibilidades. Essa terceira suíte, que é super funcional, funciona como home office, um quarto extra pra quando vier uma visita, ela também tem um acesso pela sala. Olha isso. Mágica! Então, tá esperando o que pra agendar sua visita? Eu sou a Manu, da Agulha no Celeiro. Pare de procurar e comece a encontrar. Liga pra mim! Música 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 Música